Isso fez você a vir residir aqui, correto? João! Foi isso, mano. A CIDADE NO BRASIL Tamo junto? Chique 10 E aí, nação, tudo bem? Salve, nação! Beleza? Chique Joe! Deixe o like, se inscreva na KBC, Caçador de Fantasma. Tamo junto! Vamos que vamos! Família, e novidades na WL Tecnologia. Pessoal, tá chegando muita coisa nova por lá. Pessoal, se você quiser arrumar seu PC, comprar um novo, construir um novo, quiser um teclado, quiser coisa pro seu celular, comprar um celular, trocar a tela, qualquer coisinha, fone de ouvido, teclado, tudo, tudo, tudo. Lá tem e com o melhor preço. Com certeza, pessoal. E ó, lembramos que eles sempre tem promoções lá, certo? E principalmente, se você falar que veio pela KBC, vai ter um descontinho legal lá, hein? Com certeza. WL Tecnologia, e tecnologia é tudo com eles mesmo. Fernanda Ferraz. Pessoal, o Instagram dela está lá como Bruxa de Poder, certo? Ela é uma curandeira da linhagem de luz. Isso mesmo, pessoal. Pessoal, se você precisa limpar sua vida, tanto da parte de saúde e financeira, converse com a Fernanda, vai estar aqui na descrição do Instagram dela, beleza? Pessoal, ela marcou uma listinha aqui. Pessoal, ela melhora sua vida financeiramente, ela trata depressão, ansiedade, até coisas físicas como alergia e renite, família. Não esqueça, vim pela KBC, está aqui na descrição. Vamos que vamos. Pessoal, essa casa que a gente já filmou de noite aqui, e realmente foi uma noite muito intensa, que começou um pouco com a fauna local nos dando uma peça. Verdade. Que a gente, eu particularmente vi, tinha uma cobra gigante enrolada ali perto de uma madeira, uns restos de construção ali, né? E eu acho que a parte mais impactante aqui da noite foi aquela mensagem que o seu primo, né, Joe? Isso, irmão. Foi o meu primo que falou com a gente aqui. Falou comigo, né? O Bruno, né, irmão? Exato. Pessoal, o primo do Joe, ele faleceu faz alguns anos num acidente de moto, né, Joe? Isso. E a gente já fez um vídeo, a gente já foi comunicar com ele no local do acidente. E, pessoal, e no final da noite, o Joe, ao olhar para dentro da casa, ele viu uma pessoa nos espiando, né, Joe? Exatamente. Foi uma metade de um tronco, né, Joe? Isso. Exatamente. Bem na hora da janela. Na hora que eu virei o olho, sim, eu bati e eu vi. Pessoal, ele entrou correndo, nós entramos, e como a gente sempre fala, cara, foi uma coisa impressionante a gente dar com aquele... Pentagrama, mano? Pentagrama. É uma estrela de cinco pontas. E a gente até falou no vídeo, ela já é invertida. Sim, já no formato, a cabeça de um bode. A cabeça de um bode. Que formato C? Barbixa, bigode e chifre. Essa é a estrela com a casa de bode. Mas assim, pessoal, realmente o que estava sendo invocado ali na casa realmente era algo muito pesado, né? E eu falei para os meninos que a gente precisava voltar ali para mostrar Didi. Correto? Pessoal, então, rapidinho, fique agora como é que foi a tarde nessa casa. E assim, se tudo correr bem, vamos ali passar a noite, mano. Com certeza. Vamos que vamos? Vamos lá, Ana. António. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ali né toma cuidado gente olha no chão e é o bambu de dia você tem a visão à noite tem que bater um quarto isolado o joelho essa o janeiro para se montar você é irmão Daquela vez que a gente inventava, não. Olha a roupa íntima, a roupa íntima consegue. A roupa íntima, né, né? Valeu. Vou nem mostrar, mano. Olha a roupa íntima, né? Olha, só aqui, olha. Olha a roupa íntima, né? Olha a roupa íntima, né? Da outra vez... Nos foi alertado... O espírito familiar nos alertou para não entrar aqui. Realmente foi bem pesada aquela noite que a gente veio nesse local. A entidade, ela continua nesse local? Foi no vermelho, irmão. Você viu? Nós hoje estávamos pensando em continuar aqui, passar mais uma noite aqui. Sabemos que essa casa aqui era de pessoas normais, pessoas que não faziam nada. Nós tiveram interferência de terceiros que usaram a casa para outros fins. Isso fez você haver residir aqui, correto? Fech de... ordem. Ficou, amor? Ficou, é original. Ficou. Veio... Isso aqui, mano. Olha aí, olha aqui, olha lá. Foi aqui, foi nesse quarto aqui? Não, agora não bateu, mano. Foi. As peloternas estão dando um fralho, cara. Qual? Essa história não vai ter. João. João. Não, não. Não, não, não. Foi o barulho que caiu com uma coisa, parece que alguma coisa arrastou, mano. Verdade mesmo. Eu não... Não conseguiu. Não conseguiu? Não. Não foi o barulho? Não, escutei o barulho e fez tum. Não, foi o barulho. Meio parecia, não foi? Eu falei algo que te irritou? Quer fechar essa janela pra mim? A janela recebeu uma pancada porque ela caiu, mano. Eu não conseguiu. Então vamos cá para o lugar. Que estou a dizer nunca... quer por a ser aquele aqui uma cruiz. Super gracioso. Vale aí. Crea a tua cruz. Eu vou falar um negócio para você, meu irmão. Não parece mesmo? Cala muito estraído. É a palavra aqui, ó. Mas pode eu ficar novamente de noite aqui? Ele está no vermelho aqui. Hã? Ele está no vermelho aqui. Aonde foi isso? Um K2 estava aqui no vermelho. Certo, irmão. Chique. Olha só. Paga ali, meu irmão. Gracie. O que ele fez para mim? Foi aqui. Ah, ele bateu ali, João. Joe. É... Pode apagar a sua, irmão. Pedro. Dá a sua aqui um pouquinho. Vamos fazer uma brilhada com a minha. Vamos escutar um pouquinho. Certo, irmão. A gente fazia uma pergunta para você. Ficamos sabendo uma pessoa passou na rua aí. que há uns dois dias atrás uma pessoa caiu de moto aqui na frente. E ela escutou uma risada vindo aqui de dentro. Que tira em que eu? Eu não sei? Eu não sei que eu me conheço. E a mãe não viu que o carro... A colossal. Não sei que não. Eu não sei que o carro... E o carro... E o carro... E o carro... foi o carro... Depois da nossa vinda aqui, houve mais pessoas vindo para fazer algum tipo de ritual. O chão de umas bolinhas? O que é isso? O que é isso? Aproveita então que você fez barulho, chega perto de uma das bolinhas no chão para mim. Então rela nas bolinhas, você não pode passar perto delas só, você tem que relar nelas. Pode ser? Foi, Pedro. Mano, tem alguma batida aqui. Tem o que? Tá instalando a casa inteira, mano. O que foi, Pedro? Tem uma batida, mano. O que foi? O que foi? O que foi? Tem uma batida, mano. Tem uma batida, né? Que pedido, mano. Parço. Rapaz... Minha batida. Você foi guardada. Abra raspada. Estamos todo mundo, Carlos. O que mudou? Cuidado no chão! Tem uma batida de وricana... Agora, eu vou ver. A batida de fora! Aí eu vim pra cá, eu escutei uma vozinha daqui, aí eu olhei naquela janelinha ali, tipo assim, fosse como se tivesse noite, escuro, pra mim tá escuro. Aí fez assim ó, algo saiu, algo tava tampando a janela dele ali, algo tava tampando a janela inteirinha, mano, cara. Mano, eu vi uma batida atrás, aqui? É, mas diferente da batida que foi aqui. A câmera pergou então. Foi aqui? Então, um desses dois quartos. Foi voz, não foi? Foi, João. Estranho. O ritual de invocação aqui foi terminado? Ó, tem três dispositivos no chão, ó. Tem um aparelho que detecta o movimento, tem um medidor de ondas eletromagnéticas, tem uma lanterna à bateria. Fica à vontade, manifestar em um deles. Pode apagar a lanterna, ó. Se apagar a lanterna aqui, ó. Esse aqui, você tem que mover ele, ó. Tá na sua frente aqui, ó. Lá, o tempo todo, tá detectando sua energia. Chegou algo gelado aqui, mano. Quem vem te adorar aqui, ele comunicava com você por batidas, é isso? Ou a sua presença tão forte que faz a casa toda tremer? Chegou algo gelado aqui? Troca, ó. vocês ficam enquanto a câmera pegou a câmera pegou ó ó ó ó ó ó ó ó ó Boca 2 ó nós vamos ficar a noite aqui ó ó ó ó ó ó ó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL